OI TURMA! Bora turma! Bora turma! Aqui pra mais um vídeo do canal do Louco São Paulino mano! Bora turma! Eu, Senna... O Senna tá de... De colete hoje! Eu, Senna Juvenal e Buguleco! Bora pra mais um vídeo aqui do canal do Louco São Paulino mano! A turma de vez em quando tem saudade do estúdio aqui né mano? Por causa dos reais, por causa de muitos jogos né? Então eu tenho feito os vídeos na sala pra me trazer tudo isso aqui. Então eu deixo tudo lá. Mas hoje... Essa semana eu vou fazer muito vídeo aqui eu acho galera. Eu acho que essa semana só tem o jogo do Corinthians. Não tem mais ninguém que joga se eu não me engano. Só tem em Sul-Americana os playoffs da Sul-Americana. Não tem rodada do Brasileirão nem Libertadores nada. Então a gente vai tá fazendo muito jogo, muito vídeo aqui essa semana. Com o Senna e com o Juvenal. E com o Buguleco. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixa o seu gostosinho. Que é importante pro crescimento do canal mano. Tá com o dedão no like aí! Ó, saiu então os sorteios da... Dos manos de campo das sem finais da Copa do Brasil mano. São Paulo e Corinthians, Grêmio e Flamengo. São Paulo e Flamengo decidem em casa. O São Paulo decide contra o Corinthians no Murumbi. E o Flamengo decide contra o Grêmio no Maracanã irmão. Eu gostei cara, gostei. Vamos decidir no Murumbi. Eu acho que contra o Palmeiras... Eu... Era até bom decidir fora contra o Palmeiras. Contra o Corinthians. Por causa daquela arena lá que o São Paulo não consegue e tudo. Pra mim irmão. Não precisa nem quebrar o tabu. Arrumando um empate lá. E decidir no Murumbi. Seja que Deus quiser. Historicamente o Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo no Murumbi. Acho que são 42 vitórias do São Paulo no Murumbi. Contra 51 vitórias do Corinthians no Murumbi. Tá certo? Mas vamos tentar diminuir isso aí. Tá certo mano? Muitos São Paulinos estavam achando que nós iam decidir fora. Rapaz. Hoje não teve o Galvão Bueno no sorteio. Nem eu tentei fazer o... Uma live aqui no YouTube. Mas não deu certo. A live caiu. Não sei o que aconteceu. Fazia tempo que eu não... Eu quero ver se eu acho algum jogo aí. Pra nós fazer uma live. Vou ver se eu acho um jogo do Brasileirão. Um jogo do São Paulo. Ver se eu acho um jogo do São Paulo. Pra nós fazer uma live. Vou ver se eu acho um jogo do São Paulo. Ver agora. Alguma rodada do Brasileiro. Pra nós fazer uma live no Brasileirão. Tá certo turma? Ó. Muitos São Paulinos estavam achando. Que o São Paulo ia decidir fora. Por causa do sorteio. Que o sorteio é cartas marcadas. Isso e aquilo. Que Corinthians e a Flamengo ia decidir em casa. Rapaz. Eu... Não acredito muito nessas paradas de carta marcada em sorteio. Que o sorteio é arranjado. Mas não duvido. Mas não duvido. Da CBF você tem que desconfiar sempre de alguma coisa. Não duvido que talvez Corinthians e Flamengo possa ser ajudado em sorteio. Isso e aquilo. Mas hoje aí. Deu aí. O São Paulo vai decidir no Morubi. Como a maioria dos São Paulinos queria. Eu cara. Tem hora que eu prefiro decidir em casa. Tem hora que eu preciso fazer a primeira em casa. Vamos supor. Se você faz a primeira em casa. Mete um 2 a 0. E aí. Já é uma vantagem boa. Por exemplo. O Corinthians sempre saiu perdendo na Copa do Brasil. E conseguiu reverter em casa. O Corinthians é muito forte. Agora o Corinthians vai ter que fazer o resultado. Para conseguir segurar no segundo jogo no Morubi. Tá certo? Por exemplo. Eu acho. Se o Flamengo for para a final. Contra São Paulo. Ou contra o Corinthians. Eu acho que ele decide fora dessa vez. Que o Flamengo for para a final. E decidir de novo no Maracanã. Daí é foda demais. Já decidiram ano passado no Maracanã. Esse ano eles tem decidido no Maracanã o segundo jogo. Decidiram contra o Maringá. Contra o Atlético Paranaense. E agora contra. E o Fla-Flu. Eu acho que o segundo jogo do Fla-Flu também. Foi com o Maio Flamenguista. Apesar que é clássico. E agora decidiram. Vão decidir contra o Grêmio dentro de casa também. Tá certo? Mas eu não acredito muito nisso. Negócio de carta marcada. E sorteio. Essas coisas. Mas não é de duvidar. Tá certo mano? Não é de duvidar. Que talvez eles possam colocar sempre o Corinthians. E o Corinthians está decidindo sempre em casa. Corinthians e Flamengo. É isso. Sei lá. Parto do princípio que o sorteio. É um sorteio legítimo. E o São Paulo decide no Morubi. E o Flamengo decide no Maracanã. Vai ser. Dois. Duas grandes finais. Quatro gigantes de futebol brasileiro. São Paulo, Corinthians, Grêmio e Flamengo. Só o São Paulo não é campeão na Copa do Brasil. Aí tem muito título mano. São cinco títulos do Grêmio. Quatro títulos do Flamengo. E três do Corinthians. Só o São Paulo que não é. O São Paulo vai tentar fazer o seu título inédito. Tá certo mano? O Flamengo vai tentar. Defender o título. Vai tentar o bicampeonato. Quatro Corinthians. O Grêmio vai tentar. O Axel. O Corinthians vai tentar. O Tetra. Vai ser dois grandes majestosos. Dois majestudos para entrar. Para a história. Infelizmente. Um é semana que vem dia 26. O outro é só dia 16. Daqui depois de quase um mês. Quase um mês. Três semanas. Três semanas no futebol. É muita coisa. Por exemplo. Se você coloca agora. O São Paulo embalado. Do jeito que está bem. Poderia ser uma boa para o São Paulo. Apesar de eu achar que o Corinthians também está. Deu uma melhorada. Acho que o Corinthians não está fazendo os maus jogos não mano. Passou meio no sufoco para o América. Mas o São Paulo também passou no sufoco pelo esporte. Né? O São Paulo passou nos pênaltes pelo esporte. Tomando um três. No Morumbi. E o Corinthians passou no sufoco pela América. Acho que no atual momento. O São Paulo está jogando melhor que o Corinthians. Está. Está jogando um futebol melhor que o Corinthians. Mas mano. É bom já o primeiro jogo ser semana que vem. Beleza. Dá uma. Dá uma. Dá uma animada e dá uma. Dá uma embalada. Para continuar o embalo. O foda é o segundo jogo irmão. Segundo jogo. Pode acontecer muita coisa. Algum dos dois times. Lesão. Pode acontecer. Por exemplo. Tem Sul-Americana no meio do caminho. Vai que dá. Zebra eliminado. Tudo igual acontece para o Flamengo. E se o Flamengo foi eliminado no meio na Libertadores. Pega o Grêmio. Com. Pega o Grêmio. Com. Na pressão irmão. Então eu acho que tinha que ser quarta e quarta. Já. Para decidir também. Essa bosta. Logo. Está certo. Aí fica a gente nessa ansiedade. Do caramba. Está certo. Não decidiu ainda os horários. Eu achar. Eu. 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 Estava achando que. Só. Espero que não seja da Prime. Pelo amor de Deus. Eu. Estava achando que ia ser dois jogos da quarta-feira. Nove e meia. Mas tem Flamengo. A Globo vai querer mostrar o Flamengo. A não ser. Por exemplo. Eu. Ou então. Vai ser os dois jogos na quarta-feira. Pode ser os dois jogos na quarta-feira. O mesmo horário. Né. Aí. A Globo mostra. Cada um. O Globo do Rio vai mostrar o Flamengo. O Globo de São Paulo mostra São Paulo. Os dois jogos no mesmo horário. Acho que não vai ser nenhum dos dois. Nenhuma semifinal na quinta-feira não mano. Ainda não decidiu os horários dos jogos. A data é dia 26. De julho. E dia 16. De agosto. São Paulo e Corinthians. No majestoso. Primeiro jogo. Na Neoquímica Arena. Segundo jogo. No Morubi. Morubi. Bombando. Neoquímica Arena. Lotado. Tá certo aqui. Aqui. Acho que chegou. Acho que chegou alguém aqui. Então. Vamos para não fazer barulho. Tá certo turma. Dois grandes jogos mano. Que sejam duas grandes semifinais. Duas semifinais. Histórica. Dois majestosos. Dois jogos de majestosos. Para entrar. Para a história. Segunda vez. A primeira vez em 2002. São Paulo e Corinthians também fizeram. Sem final da Copa do Brasil. O Corinthians levou a melhor. Venceu o São Paulo. Se eu não me engano. O primeiro jogo. Acho que empatou. E o segundo jogo. Acho que o Corinthians venceu. Tá certo. Os dois jogos do Murubi. E agora. São Paulo e Corinthians. Bom. De novo. Decidir uma vaga. Na final da Copa do Brasil. E Grêmio e Flamengo do outro lado. Grêmio e Flamengo. Já decidiram. Final de Copa do Brasil. Se eu não me engano. Grêmio e Flamengo. Decidiram a final de Copa do Brasil. Em 1997. Com o Grêmio campeão. Dentro do Maracanã irmão. Time por time. O Flamengo é melhor. Acho. Se Deus quiser. Mano. Já pensou. Dar um São Paulo e Flamengo na final. O Dorival vinga o Flamengo. Já pensou cara. Se o São Paulo. É campeão da Copa do Brasil. Tira o Palmeiras. Nas quartas e finais. Tira o Corinthians na semifinal. Quebrando o tabu. E o Dorival pega o Flamengo com o São Paulo. E é campeão. E vinga o Flamengo. Por causa de. Do Flamengo ter mandado ele embora. Isso e aquilo. É sério. É sério pra Netflix irmão. Vira sério pra Netflix. O São Paulo ganhando um título inédito. Tirando. No meio do caminho. Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Três dos principais. O São Paulo. Por acaso ele foi campeão na Copa do Brasil. Ele vai tirar três dos maiores campeões da competição. Palmeiras. Tetra campeão se eu não me engano. Tetra ou tricampeão. Palmeiras ganhou em 96. 2014. 2020. E 2015. O Palmeiras é tetra. O Corinthians tricampeão. E certeza se o São Paulo for pra final. O Flamengo e o Grêmio também. Dois dos maiores campeões da Copa do Brasil. Só falta o Cruzeiro. O maior campeão da Copa do Brasil. Tá na semifinal. Flamengo. Corinthians. Grêmio. E o Grêmio. Tá certo? O São Paulo não. E depois os outros dois é Cruzeiro e Palmeiras. Então. O São Paulo ganhar essa Copa do Brasil. Vai ser histórico irmão. Tomara. Vamos. Pés no chão. O São Paulo tá jogando muito bem. Pés no chão. Mas. Tem um baita adversário de futebol. Historicamente o São Paulo. É. Não. Não se dá bem com o Corinthians. Mas mano. E outra. Esse tabu da. Eu nem ligo muito pro tabu cara. Não ligo muito pro tabu. Eu acho que incomoda. Sim. Torcedor. A zoeira. Tudo. Não sei se. Talvez algum jogador. É. Eu acho que talvez é uma pressão a mais. Sim. Jogar na arena com esse tabu. É um tabu que o Corinthians não quer que derruba de jeito nenhum. Virou uma questão de honra até pros torcedores do tabu né mano. Mas o maior vai ser quebrado. Tomara que se for semana que vem vai ser top demais. Vamos ver. Vamos jogar. Mas vai ser. Dois grandes jogos. Pra mim. São Paulo e Corinthians é o maior clássico do Brasil. O São Paulo. O Corinthians. O São Paulo é o maior. É o maior rival. Pra muitos corintianos. É o Palmeiras. Mas pra outros corintianos. Tem o São Paulo como o maior rival. Então vai ser dois. Grandes clássicos. Dois majestosos. Maravilhosos. Dois Grêmio e Flamengo. Pra entrar pra história. Quatro jogos espetaculares. De Copa do Brasil. Que vai parar o país né mano. Trinta milhões de corintianos. Vinte milhões de São Paulinos. Quarenta milhões de Flamenguista. Deve ter o que? Uns dez, doze milhões de Grêmio. Então. É muito torcedor. É envolvido. Fora o torcedor dos outros times. Que vão vir. Pra secar. Imagina o Palmeiras vendo São Paulo e Corinthians. Tá certo. Então vai ser. Bom demais. O Vascaíno secar o Flamenguista. E tudo mais. Tá certo turma? Vamos lá. Vamos jogar. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vai ser. Dois grandes clássicos. São Paulo e Corinthians. Um na Arena Neoquímica. O outro no Murubi. Primeiro. Semana que vem. Dia 26 do segundo. Dia 16. Tá certo turma? Bora pro momento. Tamo junto. Quer mandar um abraço especial pro Rogerão. Aqui do Bar do Rogerão. Abraço Rogerão. Tamo junto. Rogerão. Do Bar do Rogerão. Aqui em Pão da Lega. Abraço Rogerão. Corintiano. Tamo junto. O Léo Ibrahimovic. São Paulino. Abraço Léo. Um abraço. Tamo junto. O Léo Ibrahimovic. O Lucas Silva. Um abraço. O Lucas Silva. O Jefferson Designer Gráfico. Um abraço. Jefferson Designer Gráfico. O Gustavo Lins. Anunciação. Um abraço. Gustavo Lins. Anunciação. Tamo junto mano. O Mário Rodrigues. São Paulino. Abraram o Mário. Tamo junto Mário. O Ed Gamer. 13 e 7 e meio. Um abraço. Ed Gamer. E o Rafael Chips. Um abraço. Rafael Chips. Tamo junto turma. Qualquer coisa ele tá de volta mais tarde. Um abraço. Valeu. É nóis. Valeu.